Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos trazer aí para vocês mais um game play pessoal, mais um jogo aí que a gente está trazendo aqui para testar com vocês e dessa vez é o Zombotron, o Zombotron será que vale a pena jogar aí? Será que é divertido? É o que a gente vai ver neste vídeo então, como vocês podem ver aí estou no início, estamos aqui no capítulo 1, InRush Chapter 1 e vamos ver pessoal, vamos ver aí qual é esse jogo, vamos ver se vale a pena, tá? Vamos lá então, vou clicar aqui no 1, vamos ver o que que nos aguarda aqui. We love you, nós amamos você, olha só, já começou com a mensagem aqui, motivadora aqui, toque para iniciar, vamos lá. Beleza, aqui temos os comandos, opa, já gostei aqui da arte aqui, sim, já gostei da arte aqui, vamos ver. Bom, aqui a gente tem uns comandos, deixa eu ver o que que tem um... Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, esse daqui para olhar. Vamos ver esse daqui. É a mesma função né, os dois aqui. Vamos lá então, vamos lá. Beleza, vamos lá, vamos ver o que que tem aqui. Opa, consegui aqui um saco, um saco de alguma coisa que eu não sei o que que é. Deve ter algumas diamantes ali dentro né, alguma coisinha, porque parece que tem algo dentro. Vamos ver aqui agora. Ah, pular, beleza. Rapaz, aparentemente no começo aqui, eu tô gostando do que eu tô vendo hein. Eu tô gostando do que eu estou vendo até agora aqui. Gostei aqui da arte do jogo. Opa, tem uma mãozinha aqui, o que que seria essa mãozinha que será no jogo? E agora José? Opa. Eu acho que esse daqui, deixa eu ver se dá, ah, dá para empurrar ele aqui né, vamos ver se a gente não tem que subir nele para a gente poder pular. Tá, deixa eu voltar para trás aqui para ver. Ah, tá. Conseguimos, conseguimos. Como diz os ingleses, we did it. Vamos ver aqui. Ativar, vamos lá. Ah, tá. Uhum. É isso aí. Desbloqueamos uma nova... Isso, coisa aqui que vai cair. Desbloqueamos uma nova área. Caiu. Ninguém poderia prever, né, que aquilo ali ia cair. Deixa eu ver, vamos dar uma procurada aqui embaixo para ver, né, porque... Vai que tem um tesouro aqui. Olha lá, já encontramos alguma coisinha já. Eita. Tem mais caminho aqui, louco. E agora? Ixi, rapaz do céu. Ah. Bom, agora eu morri meio que de propósito, só para saber mesmo se não tinha nada ali. Mentira. Vamos lá. Então, lá para baixo não tem nada, né. Vamos dar uma olhada aqui agora. E aqui, cara? Vamos ver. Ah, é para abrir a porta, louco. E agora aqui? Leva tapa na caura. Leva socos na caura. Eita. Mudou a música, alguma coisa vai acontecer. Se mudou a música, alguma coisa vai acontecer. Ah, parou. Vamos ver aqui agora. A ponte vai... Ah, tá. Teve uma elevadora aqui. Cara, é um negócio... Por enquanto, eu estou achando que esse jogo não é de graça não, hein. Eu acho que é só uma versão, digamos... Trial. Para quem está ligado em uma versão trial, é uma versão de teste, onde você testa o jogo. Aí depois, se você quiser continuar jogando, você tem que pagar. Mas vamos ver. Está parecendo aquele tipo de jogo trial. Porque está muito bom, cara. Isso aqui está muito bom para ser de graça, hein. Na real mesmo. Nenhuma propaganda rodando até agora. Geralmente, quando o jogo é de graça, tem aquele... Já vem e chove aquele monte de propaganda no... Na tela. No meio do jogo. Então, vamos ver. Vamos ver ainda. Vou descobrir um negócio aqui. Pô, mas agora eu queria ir lá para cima. Agora não tem como mais, né. Agora já era. Queria ver o que tinha lá em cima. Deixa eu dar uma olhada lá. Sabe que dá para ir? Ô, velho. O que você está fazendo aí em cima? Ô, galera. Vamos lá. Ó, tapa na cara. Ó, aqui temos uma porta. Aqui tem aquele lance que você fica aqui ali. É, mas esse aqui não aconteceu na mesma coisa da... Bom. Está dizendo, a flecha está dizendo que é para a gente ir do outro lado. Opa, você encontra uma arma aqui, louco. Olha, rapaz. Olha, rapaz do céu. E agora? Como que vamos fazer para atirar? Acho que é para recarregar, eu acho. Ou será que é só mirar? Estou achando que é só mirar, né? É, está parecendo que é só mirar. Ele já manda a bala. Opa. Vamos lá. É, vamos fazer o teste agora. Atira, coisa. Atira. Ah, é no F, louco? Ah. Bom, eu queria aqui que fosse no... Vamos lá. Vem cá, vem. Vem que o papai vai te dar um tiro na calbeuça. Um bang. Vem, vem, vem. Ota. Será que o tiro aqui é limitado? Parece que está aparecendo aqui. Vamos ver aqui. Opa. Eu achei bacana isso aqui. Está bacana, louco. Ela vai destruir o... Não sei o que é o negócio. Parece um bujãozinho daquele dia. Deixa eu... Dar um tiro nela lá. É, eu confesso que essa balinha aqui, ela está meio... Barrelinha, né? Opa. Está gostoso isso daqui, cara. Gostou de jogar isso aqui. Está bacana. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou ter que colocar aqui um... Opa. Movimento... Movimento errado, hein? Putz, dá para destruir o bujãozinho lá no... Destruir. Porra, vai. Você está... Vem que venha. Deixa eu ver. Tem algo aqui em cima que eu acho que é para abrir essa porta aqui, né? E agora? Como que eu vou pular aqui, cara? É, ele não alcança aqui. Acho que é aqui embaixo. Quer ver? Só pode. É, o certo era aqui para ele subir, né? Ixi, agora não ficou, hein? Não está querendo subir? Dá um tiro aqui para ver. Ah, foi. Ô, mano. É, volta, volta cá, louco. Volta. Volta. Então, volta. Volta. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, deu um pouco de trabalho, mas descobrimos... O que tem que fazer. Ou é isso daqui? Reload. Ah, tá. É um... Como que se diz? É uma dica, né? Uma dica. E pessoal, lembrando aí que quem quiser jogar o jogo aí, ó, recomendadíssimo, hein? Até aqui. Até aqui está recomendadíssimo. Vamos ver mais para frente. É só pesquisar aí. Zombotron na Play Store. Já vai aparecer para vocês fazerem o download aí, tá? Por enquanto, até aqui está sendo grátis, né? Mas eu estou desconfiado que, sei lá, eu estou achando que ele vai... Está muito bom para ser totalmente de graça esse aqui, sinceramente. Sinceramente. Na minha opinião, está muito bom para ser de graça, hein? Mas vamos ver o que vai acontecer por aqui. Tem um negócio aqui. Como é que eu faço para derrubar ele, será, né? É um item, é alguma coisa valioso. Ah, acabou, velho! Não, eu gastando bala aqui à toa, achando que era infinito o negócio. Você está de brincadeira, rapaz do céu. Ah, peguei. 325, alguma coisa. Para que serve, não sei. O que serve isso daqui. Só vamos descobrir. E agora? Será que ele vai descer? Será que ele vai... Vamos ver. Ai, ai! Putz, agora não tenho bala, velho! Cara, eu gastei toda a minha bala. Agora complicou, hein? Só que se não ver se sabe que não tem... Ah, tá. Já é. Já quando tem bala, agora eu posso ir no braço, né? Posso ir na porrada agora. Pô, nessas caixinhas, nesses botijãozinhos aqui, não tem nada para pegar, cara. Coletar três sacos. Coletamos dois. Vamos ver. Lá, rapaz! Ah, terminamos a fase, louco. Matar três zumbis. Com um ataque. Enquantar a arma. Beleza. Treze de quatorze. Faltou um, hein? É, faltou aqui. É, faltou um. Faltou um. Use os headphones para uma experiência melhor. Ah, rodou um anúncio aqui. Ah, tá. Então é de graça mesmo. Rodou anúncio porque é de graça. Tá, mas valeu a pena. Um anúncio, para você ver, o anúncio foi bem rapidão. Por enquanto, né? Vamos ver mais, mais para frente. Por enquanto, valeu a pena. Valeu a pena até assistir um anúncio maior. É, agora... Ixi, rapaz. Aquele zumbi, acho que ele está meio... Ele está meio... Ele está meio... Ui, leveu um dano aqui, hein? Aquele zumbi bravinho. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Meu extinto explorador está falando que aqui tem alguma coisa. Ué? Ah, ele deu uma vida aqui. Tem um pouco de vida aqui. Ué? Pô, tem um reloginho ali, cara. Será que tem que passar dentro do tempo? Então, volta. Ah, lá. Pera, pra cima. Vamos ver aqui. Oxe. Fez um estrago ali. Eu estou achando... Ah, acho que ele preenche a vida com o tempo, parece. Ah, balas. Balas significa que eu posso pegar a minha arma. A minha arma está armada e apontada para a cara do sossego. E eu não posso gastar bala, né? Morreu. Puta, tem um bujão ali. Será que vai explodir? Ah, explodiu. É, zerou o tempo lá e eu não morri. Então, eu acho que... Vem que zumbiza. Deixa eu dar um jeitinho, ou seja, já. Mandei lá, rapaz. Por isso que é bom explorar. Olha, conseguimos balas. Bullets. Os bullets. Os bullets. Para a gente explodir as cabeças dos zumbizas. Vamos lá. Hoje eu estou com o crime, hein? Hoje eu estou com o crime. Hoje eu estou com o crime. Não tem mais. E agora? A trilha sonora de suspense. Olha lá, rapaz. Olha, está jogando bullets. Ah, estou dando em troca aquelas... O que que é? Estou parecendo com umas rosquinhas, né? Uma coisa. Upa, ainda vou pegar uma nova arma aqui, hein? Two barrel shotgun. Hum, pena que... Nossa, cara. Eu não tenho. Que pena. Então vamos pegar, hein? É, se eu não tivesse gastado tudo? Pô, estou com 272. Ah, não. 272 dá para pegar, sim. Aê, garoto velho. 100 dinheiro o suficiente. Está aparecendo as rosquinhas, isso aqui. Não. Ah, vai. As caixas matam os zumbis. Desce, pode descer já. Desce. Ah, tá. Eu tenho que apertar, né? Senão não desce, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né, Zé? Vamos ver aqui agora. Como que faz agora para... Aqui. Vem, zumbi. Vem. Vem que eu estou com fome de tiro. Olha, que coisa bonitinha. Explodiu. Bang. Aqui tem um botijãozinho. Acho que eu vou ter que explodir ele. Vamos lá. Queria saber qual que é a utilidade desses bujão que estão... Prata. Mais um aqui. Deve ter alguma coisa escondida aqui. Vamos ver. Secret Place. Lugar secreto. Como é bom descobrir essas coisas. Precisa testar. Ah, mas não dá para levar as duas, não? Vamos ver aqui. E agora? Será que eu deixo a outra? Ah, vou levar a Shotgun. Mais potente. Embora acho que talvez seja mais difícil de encontrar. Bastante. Fica para lá, louco. Bem que não. Aí, aí. Putz. Ele fez esse negócio comigo, cara. I don't believe that. Não acredito nisso. Não acredito que ele fez isso comigo. Eu caí feito um patinho, hein? Eu caí feito um patinho. O herói está se alimentando automaticamente. O herói está se auto-curando. Não. Curando automaticamente seria eu. Uma tradução mais correta. Tá. Já fiquei sabendo disso, já. É isso que está aparecendo um joguinho que eu joguei para PC. Que o nome do joguinho é Guns, Gore & Cannoli. Tem o 1 e tem o 2. Eu joguei os dois. Muito bom, hein, joguinho. Está meio parecido com ele. E o Guns, Gore & Cannoli é para PC. Acho que eu já comentei que é para PC. Vamos lá. 2. Continuar. Vamos lá. Esse aqui está bom, hein? O vídeo de hoje vai ficar extenso porque está bom isso aqui. Chegando aí aos 23 minutinhos. Dá até gosto de assistir o anúncio. Eu, sinceramente... É o anúncio que você está sendo bem pago para assistir isso daqui. Vou até deixar rodar até o final. Vamos lá. O jogo suporta controles wireless. Conecte e jogue. Ó, outra vantagem. Embora eu acho que esse jogo aqui, jogar ele no teclado e no mouse, eu acho que é mais vantajoso. Porque a mira, ela é bem mais eficiente, né? Com o mouse. Do que eu no joystick. Opa, achei uma bala aqui. É, agora tem que ficar esperto aqui. Esse carinha da bomba, ele é terrível, hein? Ele vem explodindo... Ah, rapaz, ele vem perseguindo a gente aqui, hein? Será que eu tenho como dar um jeitinho ele aqui? Vamos ver. Ah, moleque, como eu sou um gênio. No pulo ali. No pulo, detonei com ele, hein? Deixa eu droppar o bala aqui. Pô, esse aqui tá meio fortinho, esse aqui, né? Tem que ter um capacete protegendo ele pelo... Deixa eu dar um tiro no bumbum dele aqui. Hehehe. Vamos lá. Two barrel shotgun. Bom, é o que a gente tá, né? Vou pegar um pouquinho de bala aqui. Levou na cabeça. Bom, eu gostei desse negócio aqui. Eu gostei disso aqui. Mas acho que tá bom já. Já vai ser o suficiente. Bom, a flechinha está tampando pra cá. O louco não morre não, louco? Ah, ele tava batendo no barril, né? Tem que ter mais balas aqui. Beleza. Aqui tem. Não explodiu, não. Não. Vamos fazer um... Vamos explodir. Vou coçar o corpo de pé, lá no... Ah! Sai pra lá. Sai de perto de mim. Não quero ser, não. Acho que tô no fim agora, hein? Apareceu... Esses subjetivos ali. Vamos ver. Se é isso mesmo. Engraçado isso daqui, hein? Tá doido, ó. Engraçado pra caramba, hein? Só o ossinho aí no pescoço. Tá dando uns bugs aqui agora. Às vezes ele... Do nada a mira trava. Esse daqui é o perigo, hein? Esse daqui tem que ficar longe dele. Porra, isso aqui foi preciso de dois, cara, pra... Explodilo! Opa! Balas! Goste. E esse bujãozinho aqui? Parece que tem algo aqui. Como é bom encontrar lugar secreto, hein? Muito bom encontrar lugar secreto, nossa. Uh! Cê tá doido, rapaz. O que que eu vou fazer? Ainda bem que ele já... Eita! Achei que ele saiu ali em cima. Por fim, ele... Saiu por baixo. E agora? O que que é pra descer o... Vem cá, moedas. Eita! Parece que tem alguma coisa ali, só que não vai, ó. Vamos ver pra cá. Ué! E agora, cara? Sabe que ele é em cima? Vamos ver. Eu caí meio... Meio na louca aqui naquela hora, né? Deixa eu ver aqui... Bom, aqui é o lugar que eu entrei. Parece que tem alguma coisa piscando, porque acho que é do cenário mesmo. Eu acho que eu já vim aqui... Lá, lá, lá... Ah, vamos ver. A flechinha tá indicando que é pra cima. Ai! Opa, tem alguma coisa ali da... Da... Da plataforma. Acho que dava pra ir sem precisar eliminar isso aqui, mas... É tão bom matar esse zumbi que... Mesmo que não seja preciso, a gente quer fazer. Vai explodir. Explodiu. Opa, mais lugares. Ó, rapaz, uma arma nova aqui, hein? Preciso de 300. Ah, mas nem eu vou pegar, né? Not bad. Vamos trocar aqui pra isso, garoto velho. Agora vem aqui. Metralhadora. Essa eu acho que é a mais favorável. Só segurar, ela detona. Vamos ver. Vou pegar aqui os itens. Não. Não é por aqui. Já passamos por este local. E agora? Eu estou perdido. Não sei que dia é hoje da semana. Como que faz para abrir agora? Isso aqui é. Não. Aqui. Só pode ser. É, isso mesmo. É. 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 Opa, pegamos aqui um... Um pouquinho de balita. Pra gente explodir as cabecitas dos zumbisitos. Sai pra lá. Tu viu, meu louco? Vem pra cá, não. Zumbi bomba. Tem um homem bomba e tem aqui o zumbi bomba. Vamos fazer. Nice shot. Boa. 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 Vem ver aqui Não, eu acancei ali em cima, não? Tem lugares segredos aqui Não tem Vamos ver se consigo pular lá em cima, vamos ver Ui, pulei Ah, tem lá, acho que o botão para ativar ela, né? Nem precisava sofrer tanto E agora, velho? Deixa eu descer aqui Deixa eu dar uma explorada a mais aqui pra ver Opa Ah, tá Alguns itens escondidos É por cima mesmo Foi até bom descer aqui porque daí eu Peguei aqui um Isso seria o jeito certo Mas eu pulei, né? Acabei avançando o sinal Stage 3 completo Pessoal, olha só Joguinho da hora Para o gameplay Para o gameplay não ficar muito extenso Eu queria até ir mais, mas para não ficar muito extenso Já estamos passando aí dos 36 minutos A gente vai ficando por aqui Esse vídeo ficar muito longo também O pessoal não assiste Muito bom Muito bom até aqui Eu imagino que vai permanecer do mesmo jeito que está Muito bom até aqui Recomendadíssimo Zombotron Muito bacana Talvez até trazemos mais um pouco aí No novo vídeo Jogando a parte 2, por exemplo Passamos aí então 3 missões para vocês Espero que tenham gostado aí do vídeo E lembrando que se você gostou do jogo É só baixar aí na Play Store, beleza? Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do negro